O que que é isso gente? Isso é o estresse, o cara está tão estressado andando pra lá e pra cá e pensa num troço que está matando o homem estresse pensa câncer de próstata os caras não querem ir lá fazer um exame ô pastor, o que é isso? o cara enfiar o dedo em mim? ele não vai enfiar o dedo em tu, ele vai te animar é dizendo pra você que você não tem câncer é que pra vir uma notícia boa tem que ser com uma coisa ruim é, às vezes antes de chegar no céu nós temos que passar pelo inferno sim gente é câncer de próstata, é câncer disso é câncer daquele, é câncer daquele do outro gente estressada, gente querendo se matar gente isso, gente não funcionando a ferramenta, tudo por causa do tal do estresse aí fica nervoso, que não pega ninguém aí quer bater na mulher, quer bater nos filhos eu também converso com mulher as mulheres me falam tudo pastor, não me pega não, pega não, pega não joga videogame a noite toda eu doido eu doido pra ele mexer no meu joystick mas ele fica lá é isso aí querido você tá rindo? entendeu? nós precisamos entender tudo que podemos fazer nós fazemos por exemplo, você pode pegar a sua mulher que é isso, maluco vamos tentar de novo que eu peguei desprevenido ou senão o negócio tá muito ruim em Santa Catarina você pode pegar a sua mulher, sim ou não? então pega, maluco se você não tem força, clama ao céu porque o brinquedo dela é de abrir o seu é de montar é ou não é verdade? então nós temos uma desvantagem a verdade é essa é ou não? brinca com mulher pra você ver escute só entendeu? ele disse, vai lá numa viúva que eu já falei o Elias foi tranquilo porque ele falou um Deus que conversa com um corvo não vai conversar com a mulher tudo bem que é difícil não tem mulher aqui eu falo mesmo, não é verdade? se tivesse aqui eu não falava porque pense num bicho perigoso a mulher a Bíblia diz assim resistir o diabo e fugir da mulher estão assistindo de casa? mentira, brincadeira isso aí não tem ninguém corajoso aqui o mais corajoso aqui é a franguinha não é verdade? olha só entendeu? mulher é um bicho forte, 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 forte um bicho que sangra de 5 a 7 dias e não morre a mulher é igual o fênix ressurge das cinzas você chega um dia ela está lá nossa, estou cabada destruída seios doloridos pele ressecada retenção de líquido estou sangrando passa 10 dias você encontra com a mulher chega em casa a mulher está lá brilhando com a boca assim se falasse, pensei que essa praga ia morrer nossa elas foram a luta meu irmão as mulheres hoje estão dinâmicas estão resolvendo tudo é entendeu? tempo atrás o cara falou comigo pastor para que 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 a gente monta o parto se podia ter só o leite e eu fui falar isso com a mulher sabe o que ela falou? para que que eu preciso levar o porco se eu só preciso da linguiça? eu falei dona, a senhora é doida quero conversar mais com a senhora não, vai ser crente nessa vida miserável querendo difamar a gente você está rindo? e hoje está ruim de homem uns homens ruim 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 e ruim ninguém fala nada porque é cur de homem se tivesse mulher aqui estava falando amém está tudo em casa gritando amém 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 falei algo de ruim para ela agora estou falando algo de bom os maridos mulher viúva de marido vivo os cabra frouxo rapaz se divertir porque você não diverte dormindo trabalha, trabalha, trabalha trabalha, trabalha trabalha, trabalha vai morrer sua mulher vai gastar tudo que você ganhou com outro cara e o cara vai elogiar você nossa, que cara bom nossa, louvado seja Deus que Deus o tenha num bom lugar e deixou o espaço vago para mim vai se divertir rapaz trabalha igual um doido não sai com a mulher não brinca com os filhos viu o testemunho aqui vai brincar com esse menino seu é ruim mas é seu essas filhas meia doida que você fez na sua mulher sei lá quem puxou é, a culpa é sua vai se divertir um pouco hoje hoje todo mundo a ferro e fogo hum 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 eu só fico olhando o crescimento da minha mulher e procuro crescer mais um pouquinho que ela ela cresce eu cresço junto ela cresce ela emagreceu eu botei cabelo ficou maneiro emagreceu vinte e poucos quilos deu uma ajeitada na carcaça e eu cabado destruído parecia que eu estava morando perto da praia e a marizinha me comendo falei rapaz eu falei eu tô aqui olhei um dia parecia em casa com cabelo o que que foi eu falei botei cabelo tinha a barba crescer melhorou não sei mas pelo menos eu entrei na competição mas o que que nossos filhos esperam de nós que nós sejamos nós sejamos homens homens porque foi isso que nós esperamos de nosso pai quando alguém queria bater na gente na rua o que que a gente falava quando a gente era pequenininho eu vou chamar meu pai você vai ver se o meu pai não vai quebrar sua cara e você tá andando nessa bicicleta o meu pai vai me dar uma melhor você tá comendo esse iogurte eu vou falar com meu pai meu pai vai comprar um pra mim ele nem falava mãe era pai 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 o pai podia ser franzino mas era o mais forte de todos porque nós tínhamos referência paterna olha o que que a gente virou homem agora esses filhos nós aí os meninos acordam meio dia cansado eles não são nossos filhos eles são hóspedes eles moram na nossa casa se nós pedir alguma coisa eles eles ficam chateados porque parece que tá pagando um dinheirão pra morar lá o pai hoje pra entrar no quarto de filho tem que bater não é assim meu filho a casa é de quem? quem é que bota o feijão? não é tu? e tua mulher? então no quarto do filho é assim mão na cabeça maluco encosta tira a mão do teclado aqui chegou a autoria a invasão privacidade privacidade meu filho você vai ter na sua casa aqui o bagulho é doido a casa caiu mão na cabeça encosta e abre as pernas vou dar logo uma geral uns pais que não vai falar com o filho ô meu filho eu só quero ser seu amigo que amigo rapaz esse dia eu falei com a minha minha mulher falou assim eu já não peço mais nada fulano um dos meus filhos eu falei por quê? porque só vai fazer de cara feia você nunca viu? eu falei claro e você não liga? não eu quero é que ele faça se é rindo chorando dane-se vai fazer vai fazer vai fazer e acabou ah mas eu não queria pois é meu filho não é isso que eu estou preocupado fazer 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 sim falta de um para mandar o menino estudar tomar banho criança você não quer tomar banho adolescente porque os meninos fedorento não quer escovar o dente parece filho do cascão ele também não ri não porque nós também não queríamos nós chegava com aquele cordão preto no pescoço lembra? e a mãe falava vai tomar banho para comer você falava nem suei jogava bola na cama o pé chegava em casa que cor? preto sim a mesma coisa a diferença é que naquela época tinha homem o nosso pai era radar nós somos plaquinha vou te bater menino vou te bater menino vou te bater menino se eu te pegar eu te arrebento menino ele falava otário otário você minha mãe é tudo otário 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 e apanhou é ou não é? apanhava de vale de goiaba chinelo borracha fio é ou não é? palmatória sim ou não? alguém aqui ficou doido? virou serial killer assassino em cérebro que apanhou que nada essa turma que não apanha e hoje quer criar lei para nós não bater ninguém criou lei quando nós apanhou agora na hora de nós bater eu falei para meu filho esse dia eu vou bater em você ele falou eu não fiz nada eu falei eu não quero justiça eu quero vingança eu vou bater em você tchau tchau tchau